Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes isso já são chifrinho Que giro é mesmo assim Sou o Ruka, Ruka, Ruka Sou o Ruka Sou eu! O Campo de Mouragos Vamos lá, Ruka, já estás pronto para ir? Sim! Eles já chegaram? Devem estar a chegar A mochila está pronta O Ruka estava muito excitado Hoje ele ia a um piquenique com a família da Clementina Olá, Ruka Pronto para o nosso grande dia? Vamos lá, Ruka, está na hora Papá? O Ruka ainda não estava completamente pronto Havia uma coisa que tinha de fazer primeiro Ia-me esquecendo do ursinho Já está tudo? Diverte-te, Ruka Papá, não podes vir connosco? Hoje não Tu és o convidado especial da Clementina Voltamos antes do jantar A Clementina e o irmão estavam a brincar os dois E o Ruka sentiu-se um pouco posto de lado Porquê que não fazem um jogo com o Ruka? Já sei! Vamos jogar ao carro amarelo Como é que se joga? É fácil O primeiro a ver um carro amarelo Grita bem alto Parecia um jogo engraçado O Ruka pôs-se logo à procura Carro amarelo Agora chegamos ao carro vermelho Estou a ver um, estou a ver um Desta vez ganhei eu E eu estou a ver um morango Olhem Uau! Já chegámos, meninas O Ruka nunca tinha visto um campo de morangos Achava que era como outro campo qualquer Não via morangos nenhuns Por enquanto Acho que é melhor o ursinho ficar no carro, Ruka Porquê? Eu levo sempre o ursinho comigo Ele fica muito bem aqui à tua espera Além disso vais precisar das duas mãos para brincar Muito bem, meninos Quero que esperem aqui enquanto eu vou buscar os cestos Eu volto já Está bem Vamos a uma corrida O primeiro a chegar ao fim do carreiro ganha Anda lá, Ruka O Ruka não sabia se devia ir Uma vez que a mãe da Clementina dissera para ficarem ali Mas também não queria ficar fora da corrida Partida! Ai! O Ruka não se tinha magoado Mas quando viu o joelho todo vermelho Já queria a mãe Oh não, o que aconteceu? Deixa-me ver, Ruka Vocês tinham de esperar por mim Bom... Ei, espera lá Olha para isto Não é sangue Estás bem? Quando o Ruka percebeu que não estava a sangrar Sentiu-se muito melhor Afinal, não se tinha magoado Que é isto é em cima dos morangos? Pois foi Olha, apanham-se assim E só se apanham os vermelhos Os verdes não, porque ainda não estão maduros Então vamos lá começar Vá lá, cada um com o seu cesto Vou ser a primeira a encher o cesto Ai é? Aposto que vou apanhar o maior morango que há aqui O Ruka estava com muita curiosidade Adorava procurar os vermelhinhos que estavam debaixo das folhas Tinha um aspecto delicioso Hum... Um para o papá Um para a mamã Um para mim Um para a Rosita Um para mim Um para o ossinho E assim, o Ruka foi apanhando e apanhando muitos morangos Mas o seu cesto nunca mais se enchia Porque ele estava sempre a comê-los Vamos lá meninos Vamos fazer um intervalo para o almoço Olha, o meu cesto está cheio Aham, fui a primeira Está bem, mas encontraste o maior morango de todos? Este é grande E tu, Ruka? Aham, eu ainda não acabei Eu ganhei porque apanhei o maior morango do mundo Deixa-me ver, Berto Uau Berto Tiraste-me uma maçã do cesto do piquenique Uma maçã? Batuteiro O almoço está pronto Venham lá O que é que se passa, Ruka? Não tens apetite? O Ruka não tinha apetite porque tinha comido muitos morangos E doía-lhe um pouco a barriga Ah, estou a ver que já comeste muito Bem, podes almoçar mais tarde Mas a partir de agora deves pôr os morangos no cesto e não na barriga Está bem? Toma, Ruka O ursinho ajuda-te a ficar melhor Passado pouco tempo, a barriga do Ruka estava melhor E então ele almoçou Queres o sumo, ursinho? Tens a certeza que estás bem, Ruka Vamos voltar para casa Mas o Ruka queria ficar e apanhar mais morangos Queria ter o cesto tão cheio como o da Clementina Mas o meu cesto não está cheio Mamãe, eu quero ficar Está bem, podem apanhar mais alguns morangos até irmos embora Uau! Está cheio Só mais um Já não há espaço, Ruka Toma, ursinho Um morango só para ti E foi assim que o Ruka passou o seu primeiro piquenique a apanhar morangos Ficou cheio de vontade de repetir a experiência Fazia Legenda Adriana Zanotto